Primeiros brasileiros que chegaram de Israel durante essa madrugada, ainda tem muita gente na região do conflito querendo voltar pra casa também, não só em Israel, mas na faixa de Gaza. E dos 30 brasileiros que estão lá em Gaza, 16 são crianças, gente. Essa área tá sem água, tá sem energia, tá sem comida, tá sem medicamentos, não tem nada. E a gente conversou agora há pouco, inclusive, com o Hassan, que é um paulistano que tinha ido 10 dias. Há 10 dias foi pra lá com a família, pra faixa de Gaza, visitar alguns parentes e vamos ver o que ele conta. Pode rodar. É infelizmente, é muito triste. Pra terceira vez a gente tem que rodar a nossa local. Depois um bombardeio que aconteceu no lado da nossa casa. Então a gente correu sem roupa, sem nada, para tentar achar um lugar bem melhor. Se existe esse lugar. E aí a gente tá com esperança do resgate do governo brasileiro. Desesperador, né? As pessoas tentando se refugiar de um lado pra outro, muitas vezes não tendo pra onde ir. Agora é o seguinte, a gente perguntou pro Hassan como é que ele tá fazendo pra alimentar os filhos. Você viu ali, né? Enquanto ele gravava esse depoimento, os filhos ali por perto. É uma coisa básica, né? Pois a resposta dele, gente, foi de cortar o coração. Ele disse assim, ó, não dá pra fazer nada. Nós estamos morrendo. De cortar o coração, né?